Música Corpus Christi está chegando, as ruas já estão sendo todas separadas, pintadas, arrumadas para a festa, mas o que chamou a atenção foi a chuva de ontem à noite, e a chuva foi muito forte, e nós percebemos, Mineiro, que aquela contenção que tinha ali na São Lourenço, entre a 15 e a 7, acabou indo embora. O que isso atrapalha nas obras anti-enchente? É paralisação hoje, né? Eu conversei já com a engenheira responsável pela obra, provavelmente hoje a gente não trabalha na obra, e em outras obras também que nós estamos fazendo, o Trevo de Mutuca, a Ludovic Eques, a Orlando Escute, a previsão de 2, 3 milímetros de chuva é uma coisa, uma chuva igual a de ontem, que já deu uma sexta-feira passada, o solo já está totalmente encharcado, uma chuva de ontem aí realmente atrapalha, aí começou a complicar as obras. No caso aqui, perdeu-se alguma coisa, Mineiro? Nós estamos vendo imagens aqui da calha do rio, onde estava tudo interditado aqui para a água, não estava contida a água, perdeu-se algum serviço, alguma coisa vai ter que ser refeita? Na verdade, não perde, perde só aquela contenção que é feita, mas o serviço em si não, porque as placas já estão colocadas, as partes do canal já estão colocadas, mas aí atrasa, porque ela suja toda a ferragem, aí tem que limpar toda a ferragem, limpar todo o canal do rio novamente, então realmente esse tipo de chuva é igual a de ontem, da sexta-feira passada e de ontem realmente compromete qualquer tipo de obra, a não ser que seja uma obra civil, que você está rebocando por dentro, está fazendo piso, está pintando, então pintura também não faz depois que chove, porque não seca, mas realmente compromete e aí atrasa tudo. É aquilo que eu sempre falo, a obra você começa, mas não sabe quando termina. E realmente não estava previsto chuva para mês de junho, né? Você tem uma média de quanto choveu ontem? A previsão era de 70 milímetros. Não tenho, não pegamos ainda, não falei nem com a Casa da Agricultura, não falei com ninguém ainda para ver o volume que foi, mas foi muito forte em toda a cidade, então realmente compromete. Essa obra anti-enchente mais do que nunca é necessária, tem que acabar logo mesmo. Exatamente, e é engraçado que a gente está fazendo, começando a fazer a limpeza do trevo de Motuca, então ontem a equipe trabalhou, mas hoje é impossível trabalhar, né? E uma outra coisa que ontem a gente interditou, aquela estrada de chão que vem para cá, que entra da Faria Lima e sai no popular, tem uma placa de interdição, então a pessoa que tentar entrar, ele vai ficar. Nós não colocamos terra, não colocamos barreira, nada, nós colocamos uma placa, vamos dizer, estrada interditada, construção do trevo de Motuca. Então as pessoas de Matão, que vem do Horto, as pessoas que saem para ir para Jabuticabau, para Guariba, pegando a Faria Lima, dá a volta no asfalto até a gente construir o trevo de Motuca, porque vai ser impossível passar. De um lado a gente está fazendo o trevo de Motuca, do outro lado está saindo as casinhas. Então vai cortar, toda aquela estrada antiga vai cortar tudo, então vai ficar interditado realmente até a gente fazer o trevo de Motuca. Se parar de chover, nós vamos dar um jeito de fazer um outro acesso, da pessoa subir na troleta, passa perto do campo e sai lá perto daquela torre de celular. Se parar de chover, se não parar de chover, é passar pelo asfalto mesmo, pegar Rogério Baldan e... certo? Tá certo, obrigado então, Mineiro. Obrigado a você. Bom, Corpus Christi também há previsão de chuva, né, para quinta-feira também, para essa quarta-feira, para quinta-feira também, previsão de chuva, mas isso é um assunto para uma outra matéria, que nós vamos conversar com o galego daqui a pouquinho para saber como vão ser as interdições, tudo mais aqui no Portal Processo, você acompanha daqui a pouco. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.